Estamos todos aqui Só pra louvar ao Senhor Novamente aqui Em união Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem pra nós Estamos todos aqui Só pra louvar ao Senhor Estamos todos aqui Só pra louvar ao Senhor Novamente aqui Em união Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem pra dar Estamos todos aqui Só pra louvar ao Senhor Estamos todos aqui Amém 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 Amém